E a partir do ano que vem, os hospitais do SUS começam a receber o meselato de imatinib, o primeiro medicamento genérico contra o câncer fabricado no Brasil. O remédio é indicado para o tratamento de leucemia mileoide crônica e estroma gastrointestinal, um tumor maligno do intestino. O primeiro lote desenvolvido pela Fiocruz foi entregue hoje ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Para o ministro, a economia para o SUS deve chegar a mais de 300 milhões de reais em cinco anos.